Quase 10 anos de perícia criminal e uma dúvida que precisava ser resolvida. Foi a curiosidade que levou o pesquisador a um resultado premiado nacionalmente. Uma descoberta capaz de levar justiça a inúmeras famílias de mulheres mortas após estupro. Este pesquisador, que é perito criminal e professor do IFES, achou em larvas de moscas a solução para crimes deste porte. Durante a tese de doutorado, ele descobriu que é possível identificar o assassino de uma mulher que sofreu abuso sexual, analisando o interior das larvas retiradas do corpo com até 14 dias de decomposição. É que as moscas adoram cenas de crimes e, para a sorte do perito, preferem orifícios para colocar os ovos. Depois que nascem, as larvas se alimentam do cadáver e também do sêmen do assassino. Foi dentro do tubo digestivo desses insetos que Xamon encontrou a chave para a identificação desses criminosos, através do DNA. Tira o primeiro, o segundo e o terço intestinais. Esse sêmen pode estar ali, entre o primeiro e o segundo e o terço. Leva esse material para fazer extração de DNA, amplificação, eletroforese e identificação daquela sequência. Caso exista um suspeito daquele crime, a gente pode fazer a comparação do material que foi encontrado dentro dessa larva com o material dessa pessoa. Toda a pesquisa foi realizada nos laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Polícia Civil Carioca. Xamon foi audacioso e foi parar na Polícia dos Estados Unidos com essa pesquisa. E, para custear esse sonho, que pode ajudar muita gente, chegou a vender um carro e uma moto. Além da possibilidade de solucionar casos de mortes relacionadas a estupro, análise de insetos que estiveram em locais de crime pode ajudar a esclarecer uma série de outras questões. Como, por exemplo, o tempo que se passou após a morte da vítima ou apontar suspeitos de envolvimento em sequestros. Com o auxílio dos insetos, é possível descobrir ainda suspeitos de maus tratos a idosos e até o que ocasionou a morte de alguém. Se a pessoa foi executada e o corpo está fresco, você sabe que ela foi executada, tomou um tiro, dois tiros. Mas se a pessoa tomou um tiro e o corpo está em decomposição, some tudo. As marcas daquele tiro, os orifícios, os bichos comem. Mas coletando as larvas, você consegue dosar a partir delas os constituintes da pólvora. Ou seja, mesmo ela estando em decomposição, é possível dizer que ela foi executada ali. Em outubro de 2012, o jornal A Tribuna noticiou essa descoberta sob a expectativa de que até 2014, os resultados da pesquisa já fossem utilizados pela Polícia Civil do Espírito Santo. Só que até agora não houve implantação do sistema. Quase quatro anos se passaram e o Estado, que ocupa posição de destaque no ranking de assassinatos de mulheres, ainda não utiliza esse tipo de análise para garantir a elucidação dos casos. Eu tenho esperança agora que ocorra uma aplicação grande em polícia técnica e científica. Porque as testemunhas mentem, justiça sem prova material não existe. Obrigado. 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 Obrigado.